Os pontos turísticos de um país revelam a identidade de um povo. Ao conhecer esses lugares, é possível ter contato com a cultura desse país. Pensando nisso, um grupo de imigrantes haitianos, senegaleses e dominicanos fizeram um passeio turístico por Rio Branco. O grupo estava animado e atento ao roteiro do passeio para não perder nenhum detalhe. O primeiro ponto de parada foi a Biblioteca da Floresta, onde eles puderam conhecer um pouco sobre a biodiversidade da Amazônia. A Marilyn veio da República Dominicana e é formada em administração. Há pouco tempo no Brasil, ela pretende se estabilizar e consolidar a carreira profissional. Primeiramente, nos dão documentação para poder nos movermos em todo o Brasil. Também nos dão a facilidade de um documento para trabalhar, que nos dão a segurança de que em breve tempo vamos trabalhar. E também nos dão certa segurança, tranquilidade, que estamos em um país diferente e hemos sido acogidos de uma maneira muito calida. Embora feliz com a nova pátria, o coração de Marilyn está dividido. Ela deixou na República Dominicana a filha de apenas 4 anos. Seu sonho agora é trazer a menina para o Brasil e ser feliz aqui. O Itneu é haitiano e, assim como a Marilyn, escolheu o Brasil para recomeçar a vida. Sabe o que mais eles têm em comum? A paixão pelo Acre. Estou muito feliz. Me gusta. Nós todos gostamos da forma de tratá-lo muito bem, porém, graças a Deus. Mas a natureza é incrível. Parece uma postal. É muito bonito o Acre. Assim como o Itneu e a Marilyn, outros 50 mil imigrantes entraram no Brasil pelas fronteiras do Acre. Por isso, a necessidade de realizar um trabalho de sensibilização e humanização com essas pessoas. O estado do Acre está sendo o portal de entrada para eles. Então, muitos deles vão passar por aqui, vão ter uma noção de como é que é o Brasil. Mas o Acre também é Brasil, então nós estamos dando a oportunidade para eles de estar conhecendo nossos atrativos turísticos. Isso é?